Amados irmãos, nós vamos falar hoje sobre o que Paulo acaba de relatar, ou seja, não agora, mas o que nós lemos, acabamos de ler. Em Romanos 1,16 e 17, Paulo faz uma afirmativa interessante, que é para nós como igreja, muito importante estudarmos e entendermos o que isso representa, significa, certa vez eu já falei e comentei aqui com os irmãos, que Paulo também fala, digo também porque vou falar um outro motivo, vou mostrar, vou dar um outro motivo, mas Paulo também, ele alega que não se envergonha do Evangelho, porque ele mesmo combateu, ele mesmo foi criado pela religião judia, onde tinham muitas regras, e quando ouvimos o Evangelho, alguns podem achar que é muito simples, é só crer em Jesus, mais nada, é só crer em Jesus e está tudo resolvido, sim, é pela fé, Mas a fé que vem através da palavra de Deus, ela não é estática em nós, ou seja, ela não é imóvel, a fé que é gerada em você, em mim, na igreja, através da palavra de Deus, Ela nos movimenta, a fé nos movimenta, a fé nos faz ir, visitar o irmão, evangelizar, a fé nos faz ir, mesmo com os olhos naturais, acreditando, que é impossível de acontecer o que a gente espera através da palavra, mas ela te movimenta, ela te impulsiona, ela faz você ver o impossível, Isso a fé faz, mas a fé na palavra de Deus, a fé naquilo que o Senhor deixou para mim e para você, que é a sua palavra, Então, no primeiro momento parece que é simples, é somente crer, é só crer, mas o restante quem faz, é a palavra, é o que Jesus já fez na cruz do Calvário, Então, percebam que, vamos abrir, em Tito, capítulo 2, depois a gente volta aqui, e vamos, eu já falei um pouquinho sobre estes versículos, E, estou preparando, um outro estudo, para darmos continuidade, no capítulo 2, do verso 11 até o 15, Nós vamos ministrar um estudo, sobre os três efeitos, da graça, na nossa vida, na vida do cristão, Também não esqueci, irmãos, e vou concluir, começamos a falar sobre, como viver uma vida santa, E, num domingo, ministramos aqui, mostramos os textos em Hebreus, em 1 Pedro, Hebreus, capítulo 12, verso 14, E, nós vamos estudar, os demais versículos também, que é muito rico, muito importante, para a nossa vida, não esqueci, Nós vamos trazer ainda, um domingo, só passar as festividades da sede, e nós vamos concluir, Mas, vamos ao que eu falei, olha só, Tito, capítulo de número 2, verso 11, se achou aí? Tito, capítulo de número 2, verso 11, vamos ler juntos, o verso 11 e o 12, somente, só dois versos, o 11 e o 12, ouça aí só, Porque, a graça, vamos todos juntos, no 3, 1, 2, 3, porque, a graça de Deus, se há manifestado, trazendo, a todos, ensinando-nos, Deus, que, renunciando, a impiedade, e as concluciências, mudando-nos, vivamos, desde o presente século, sóbria, e justa, e... Olha que coisa linda, e se eu fosse aqui, ó, vocês não precisam ler não, eu vou ler, vocês só acompanham, o 3, ó, Aguardando, a bem-aventurada, esperança, e o aparecimento, da glória, do grande Deus, e nosso Senhor, Jesus Cristo, Nesses três versículos, apenas, a graça de Deus, nos mostra, três ações, na nossa vida, importantíssimas, A primeira, no verso 11, nos salvou, quem nos salvou, a graça de Deus, o apóstolo, peraí, não foi Jesus, mas a graça é Jesus, A graça, nós aprendemos sempre, irmão Manoel, o que é a graça? Definição da palavra graça, irmão Joado, favor, e, me, irmãos, está todo mundo aí? Já tem pouquinho, vamos juntos, se dá um carro cómo pega, dá um pai no tramo, irmão Fernando, Graça, é favor e, independente, o que significa isso? Alguém merece? Mas como é que o mundo vive, irmãos? O mundo vive por merecimento, Alguém já escreveu isso para você? Você conquistou uma porta de emprego nova, Aí alguém manda assim, que bom, estou muito feliz, você merece. Alguém já viu isso? Já? Não é? Você é merecedor, você lutou, você merece. A gente não pode deixar assimilar esse pensamento, não, nós somos cristãos. Por que, pastor? Tem alguma coisa errada? Sabe o que acontece? Quando eu creio que eu mereço, aí eu deixo que recebeu o que Jesus tem me dado. Porque o que Ele quer me dar, não é por merecimento. É por fé. Entende a diferença? A fé é diferente do merecimento. Por que? Irmãos, alguém já ouviu, ou já leu na Bíblia, o próprio Deus falando assim, a minha glória não darei a outra. O que a gente entende disso? A glória de Deus, Ele não dá a ninguém. Aonde você acredita que foi o ápice da glória de Deus? Que Ele conquistou o que Ele queria. Sabe aonde isso se manifestou, irmão? Lá na cruz do Calvário. Ali é o ápice da glória de Deus. Para nós, seres humanos. Porque para Ele não tem nada que aumenta ou que diminua. Ele já é Deus, irmãos. Ele é algo suficiente, todo poderoso. O poder de Deus não vai aumentar, nem vai diminuir. Ele é completo. Mas olha que interessante. A Bíblia diz que a graça de Deus se manifestou o quê? Salvadora. Há uma classe especial. A todos. Todos. A Deus importa que todos os homens sejam. Mas todos serão salvos. Sim ou não? Por quê? A salvação é só para quem? Amém. Então, nós estamos vendo a importância de nós crermos certo. Uma pastora, se eu tenho falado tanto disso, é porque a Bíblia fala disso. Se você começa a estudar as cartas que Paulo escreve, aos Colossenses, Tito, a carta de Judas, eles estão brigando para defender a fé da igreja. Por quê? Uma fé sadia é como um corpo sadio. Ou melhor, a fé sadia é como uma vitamina para o corpo. Se o corpo, o corpo físico do ser humano, ele é infectado por bactérias, o que que acontece? Essa pessoa fica doente? Provavelmente, não é? Pode até morrer. Mas quando o corpo é sadio, ele tem saúde? Não é isso, irmão Bé? Mesma coisa, é a nossa vida espiritual, irmãos. E de um modo geral, porque tudo o primeiro que acontece na sua vida, antes passa pelo mundo espiritual. Pastor, como assim? Você é um espírito que hoje habita em um corpo e possui uma alma. Amém. O que é espiritual é muito mais real do que é o material. Por quê? O material vai passar. Eu estava esses dias com os corpos, mandei ali, lembrando. Né? Se você para para fazer uma reflexão, às vezes, contando, irmão Luciano, em a cabeça, quantos irmãos já foram? Aqui na igreja, por exemplo, eu não estou, eu tenho seis anos, mas quantos irmãos, já partiram, já partiram, esses dias, eu estava lembrando, parece até que é mentira. Assim, não dá para a gente acreditar. Os irmãos lembram dele, o presbítero Sandro, que ministrou aqui muitas vezes, jovem, quarenta e poucos anos. Já está na glória. O que é que isso significa, pastor? Que o espiritual é muito mais real. Por quê? Ele é eterno. Então, a importância de nós termos uma fé sadia, uma fé correta. Mas, pastor, eu já senti Jesus, eu estou dentro da igreja. Mesmo assim, Paulo, ele, defende isso, Judas, ele pede a Tito, para que não fiquem envolvidos em fábulas, em discussões, vãs, filosofias. E ele ressalta, a graça se manifestou salvadora. O que é a graça, então? A graça, sabe o que é? Resumidamente, guarde isso, por favor. A graça é isso. O Pai te abençoa, sem você perecer. Mas, por que Ele abençoa? Porque você crê no que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Isso é graça. Entendeu? Graça é o Pai abençoando a igreja, porque ela crê no que Jesus fez na cruz do Calvário. Glória a Deus. Quando ela crê e recebe, o Pai opera tudo que está aqui. A graça se manifestou salvadora. O que isso significa? Jesus Cristo se manifestou na cruz e salvou quem? Quem crê. É por isso que o ladrão na cruz, no último instante, foi salvo. Por quê? Porque ele acreditou, irmão. Só que Deus, Ele não quer somente, irmão Fernando, como eu já falei várias vezes, nos levar para o céu. Irmão Rosângela, acertei. Rosana? Quase, viu? Mas, eu arrisco. Agora, não é mais uma Rosana. Até o final do curso. Mas, imagina, irmão, será que era plano de Deus, pastor Vanderlei, presbítero Gilberto? Será que era plano de Deus, irmã Jurema? Aquele ladrão morrer daquela idade? Não sei qual é a idade. Eu acredito que não. Por que, pastor? Eu acredito que Deus não queria que Ele fosse ladrão. Isso é uma prática incorreta. Não é? Mas, Jesus salvou ele, salvou. Tem gente dentro da igreja que é salva, vai ser salva, vai para o céu, mas deixa de desfrutar a vida abundante que Jesus quer dar. Por quê, pastor? Porque não crê como a Bíblia pede para crer. Eu não estou querendo, com isso, desconstruir tudo o que eu e você aprendemos, não. Eu estou só ressaltando que a gente precisa crer na Escritura. E como é difícil, irmãos, todos os dias a gente vive uma batalha. Por quê? Porque todos os dias nós vivemos pelos cinco sentidos que nós temos. Visão, audição, tato, olfato, paladar. E todos eles lutam contra a sua fé. Por exemplo, eu fui agora à tarde no hospital visitar o meu pai. Meu paizinho, o médico fez o exame, falou que ele está com tumor maligno no pâncreas. Uma região muito difícil. Segundo o médico, nem que a minha terapia chega lá. Cirurgia é muito arriscada. Então, subentendentes que talvez não façam a cirurgia, pela idade dele. Ele já está com 78 anos. Então, a gente olha o sintoma, olha o exame, olha o comportamento dele, pastor Vanderlei. E a gente diz assim, é, já era. Não é? Mas aí eu tenho que lembrar. Eu tenho que buscar o quê? A fé. A gente sabe, irmãos, que um dia, ou nós vamos para a glória, ou Jesus vai repartir a igreja. Mas por que que tem muitos crentes que, irmão Manuel, vão ser fala, é, irmão, acho que... Será que você vai partir? Aí o irmão fala, está repreendendo em nome de... Mas quem fez Jesus, gente? Não dá para entender uma coisa, né? Não, que isso, pastor Pedro é a dor de Deus. Mas tu não quer ser... Não, eu quero ser salvo. Eu estou salvo? Não, eu não quero. Porque depende como a gente enxerga, depende como a gente crê. Entende? Como é que a gente crê na passagem dessa vida para a eternidade? Como é que é para a gente? Esse é um ponto importante. Glória a Deus, graças a Deus pelas crianças, né? Adolescentes. Aqui só tem adolescente. Eu, quando era criança, eu queria ser logo a noite. É um negócio... Você também era assim. A gente quer logo fazer 18 anos para poder sair e voltar a hora. Não é a hora que quer, não é? Para ter mais dependência. Aí, olha, para as crianças ouvirem isso, hein? Os adolescentes e crianças. Depois que você faz mais de 20, trabalha e tem conta para pagar, você quer voltar a ser criança de nós. Já é, não dá mais tempo. Né, irmão? A criança não tem a responsabilidade. Supostamente, o adulto deve ter. E tem alguns que ficam como criança a vida inteira, né? Só Jesus. Então, presta atenção. A importância da fé correta. Para a gente viver corretamente. Então, olha só, eu tenho só uma palhinha nesse título. O 11 diz que a graça se manifestou o quê? Salvadora. Se há necessidade de salvação, é porque tem perdição. Concorda? Se não, não precisava de salvação. Se não tem perdido, não tem salvação. Mas, se precisa de salvação, é porque tem perdição. No verso 12, o que que diz o verso 12? Você está com a Bíblia aberta aí? Tito 2, 12. A graça de Deus se manifestou o salvador a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando o quê, irmã Júlio? Olha, a impiedade. O que mais? As concupiscências. O que mais? Mundanas. O que mais? De forma. Só. Ó, perceba aí que interessante. Quem que nos ensina a renunciar? Quem é que está aqui dizendo que nos ensina? Que no 12 começa assim, ó, ensinando-nos. Quem é que nos ensina? Hã? Ó, o pastor Vanderlei respondeu. Vamos ver se você concorda ou discorda. Quem é, pastor? A graça de Deus. A graça. No 11. Vocês concordam? Os irmãos concordam? Que coisa linda, está vendo? Quem é que nos aperfeiçoa? Quem é que vai nos santificando? Não sou eu. Não é o meu desejo. Entenda bem que eu vou separar aqui. Parece que... E é assim que a Bíblia se refere a nós. É como se fosse dois em um. Você é dois em um. Tá? Por quê, irmão Rosa? Porque tem a velha Rosa aí dentro. E tem a nova. Então é dois em um. Concorda? O velho novo está aqui, irmãos. A medida que eu alimento mais o novo, o velho ele fica quietinho. Não é? Mas se eu não alimentar o novo, o velho se manifesta. Correto? Então olha aí, quem nos ensina é a graça. Como é isso, irmãos? Como você acha que é? Como é que funciona? Pastor, como assim? Explica isso. Como é que a graça me ensina? Eu vou esperar o que? O anjo vem falar comigo? Quem é que vai me ensinar? Como é que é isso, João? O que acontece? Para que eu possa ver isso se manifestar na minha vida. Como funciona, irmãos? Não precisa responder não. É só para a gente refletir. Como é que deve ser, irmão Agnal? A graça, ela me ensina. Olha o que que ela me ensina. Ela me ensina. Renunciando. Renunciando. Olha só. Aqui é uma atitude negativa que nós temos que ter. Depois ela traz uma atitude positiva. Por que negativa? É porque eu vou diminuir. Eu tenho que tirar. O que que eu tenho que tirar? Eu tenho que tirar da minha vida a impiedade. Impiedade, impiedade ao contrário de Pio. É a mesma coisa que ímpio. O ímpio é aquele que não tem respeito às coisas de Deus. Estão entendendo isso? Isso é impiedade. Não se encorre com as coisas de Deus, com o que Deus vai pensar, nem crer. Esse é o ímpio. Ele comete impiedade. O que que é cometer impiedade? É viver de forma contrária ao que Deus quer. Isso é impiedade. E olha o que que ela faz. Ela tira a impiedade e ela também tira as concupiscências mundanas. O que são concupiscências? Desejos desencreados. É quase que incontrolável na sua vida. E na minha. Pastor, existe isso? Existe. Mesmo depois de convertido? Mesmo depois de convertido. Você quer ver um exemplo? Você está com fome. Você está com muita fome. E aí você está caminhando. Aí você passa na porta de uma padaria. E na vitrine da padaria. Tem um joelho. Eu vou falar de um espelho. Um joelho. A fumaça está sumindo por dentro. O queijo, você está vendo, ainda está derretido ali. Aí você anda mais um pouquinho. Do lado, tem uma torta de bolo, de fubá. Outra de aipim. E você vai passando. Parece até que um bolo e um salgado criam vozes. E começa a falar com você. E você começa a dialogar com ele. Não, não posso agora. Não, mas é só um pedaço. Vem. Aí você, meu Deus. Aí vem. Aí você, quando você percebe que não resiste. É quando, além de vozes, ele cria a mão. E te puxa. E você vai para a padaria, compra o salgado, compra um pedaço de bolo. Isso é um desejo desenfreado. Isso é pecado? Não, eu estou dando isso não exemplo. O medo é pecado. Né? Comer demais, aí tudo bem. Graças a Deus. Aqui no dia de Monteiro não tem isso. Ninguém aqui não come demais. Todo mundo me conta certo. Mas o desejo de ser enfriado é aquela inclinação, presta atenção, que você já tem. Mesmo quem nasceu imerso evangélico, todos nós temos, temos, presta atenção, todo ser humano tem fraquezas. Você só precisa, olha, pastor, eu acho que não tem, não, mas sim, que as irmãs velhas, graças a Deus, olha, pastor. Então, irmãos, ora e peça para Deus te mostrar. Tem gente que tem mais de um. Tem gente que tem uns que são inclinados, por exemplo, quem se converteu, veio do alcoolismo. Não pode chegar próximo do alcoolismo, veio da droga, não pode chegar próximo da fé e da prostituição. Não pode ver, para saber, para saber, nem ler. Porque é a mente que gera a imagem. Percebe? Entende? Quem está entendendo, diga bem. Então, olha, é ela que nos ensina a renunciar, ensinando o que? Renunciando. Então, mas como é que funciona isso, irmãos? Eu quero entender, quero que a gente medite, para a gente chegar a um consenso. Pastor, como é que é esse negócio da graça me ensinar a renunciar e me ensinar? Além de ela tirar, ela também quer colocar o quê? A viver desprezência, sóbrio, justa e piamente. Olha, é o contrário de ímpio. Quer que a gente viva piamente? É o contrário de ímpiamente. De forma sóbria. O que é a sóbria, irmãos? Ah, pastor, só não ficar bia, quando eu estou sóbrio. Não, é mais um pouco. Não, forma sóbria. Equilibrada. Você já viu o crente desequilibrado? Já? Tem um... Quem escuta a rádio 93 aí? De vez em quando eu escuto. Como é que aquela tem a... Aquela... Não lembro o nome dela, que de manhã ela é a locutora. Aí ela fala, chama todo mundo de quem mesmo? É de quê? Desequilibrado? Não, outra coisa. Hã? Desequilibrado? Quem falou? É desequilibrado? Eu acho que é isso, né? Ela dá um adjetivo que é semelhante a esse. Não acho que não é isso não, mas é semelhante a esse. Você já viu o crente desequilibrado? Crente nervoso? Crente que você não pode enxergar perto dele para falar alguma coisa que é problema, você não sabe qual vai ser a reação, não sei. Eu não sei. É crente bipolar. Crente que... Ora ele está bem, ora ele está explodindo. Irmãos, isso é comportamento de cristão? Não pode ser, né? Mas também você não é juiz, nem eu. O que é que nós precisamos fazer? O que a gente está fazendo aqui agora? Compartilhando. Como é que eu mudo esse meu comportamento? Porque não adianta, irmãos, a gente querer alegar que não, pastor, não tem jeito. Eu sou assim mesmo. Olha, meu temperamento. Nada disso aqui. A Bíblia que está falando, irmão. Senão a gente rasga essa parte aqui. Essa de Tito 2, o Paulo se enganou. Ele fez alguma... Sei lá. Ele fez algum problema com o Fernando na hora. Ele escreveu um negócio aqui que é impossível de acontecer na nossa vida. Mas como eu não creio nisso, eu prefiro deixar e eu quero ver acontecer na minha vida. E tem que acontecer na sua. Mas como, pastor, que a graça faz isso? Então, o que é que a gente lê? Primeiro os dois versículos que nós lemos. Romanos 1, 16 e... 17. Não abra lá de novo, por favor. Romanos 1, 16 e 17. Olha a resposta. A resposta está aqui. Romanos 1, 16 e 17. Porque não me envergonho do Evangelho de... Pois é o poder de Deus para... De todo aquele que... Primeiro do judeu e depois do grego. Agora olha a resposta do que eu perguntei no 17. Porque nele... Nele quem? Evangelho. Nele quem, irmãos? Evangelho. No Evangelho. No Evangelho se descobre o quê? Justo. Como se descobre? Justo. Como está escrito? Os justos... Justos. Quem é justo aqui? Todos que creem em Jesus são justos. Quem creem em Jesus? Levanta a mão. Pujem, Diego. Só para a gente se exercitar. Todos isso. Diálogo de Luciano também. Quem crê em Jesus é justo. Por quê, Diego? Não é pelo que você faz. É pelo que Jesus fez. Você crê em Jesus. Você crê em Jesus. Você recebe o título de justo. Entende isso? Amém? Mas como é que está? A paixão não gosta da graça. A pessoa falou que ela entra e muda a gente. Como é que isso se manifesta? Agora, no que nós lemos no 17, o justo deverá dar é pela fé. Por isso a importância de crer corretamente. Quando eu creio que a graça, o que é a graça, o que Jesus fez na cruz. Quando eu creio que o que Jesus fez na cruz é o suficiente para me mudar, para me transformar, para que eu seja cada dia mais semelhante a Cristo, o poder de Deus. Porque olha só, o que que Paulo falou no 16? Não me vergonhe do Evangelho de? Pois é o? O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é a graça. A graça é o Evangelho. Pastor, eu só acredito se tiver escrito na Bíblia. Eu também. Eu gosto de crente assim. Você nasceu lá em Béreia? Os belianos eram assim. Está lá na Bíblia. Graças a Deus. Nós somos... Então vamos ver. Será que há... O que que é o Evangelho? Né? Eu estou entrelaçando Romanos 1, 16 e 17 com Tito 2, 11 e 12. O que que é o Evangelho? O que que é o Evangelho para você e para mim? O que é o Evangelho? Vamos ver o que é o Evangelho? Evangelho. Pastor, eu já sei. É boas novas. Amém. Mas aonde está isso? O que mais é o Evangelho? Qual é o sinônimo de Evangelho? Que às vezes é errada. Às vezes não. Sempre é importante a gente estudar a Bíblia para a gente entender, Arthur. O que que significa as palavras que às vezes a gente não entende? Ou às vezes a gente entende resumidamente. Para que que eu tenho que entender, Arthur? Para eu crer corretamente. Porque senão a gente sai daqui achando o seguinte, eu creio que isso não acontece aqui. O pastor agora só fala na graça. O pastor ficou doido. É um negócio, mas é porque a Bíblia é a graça, é o Evangelho. O Evangelho é a graça. Se eu não entender isso, aí a gente vai achar que eu estou ficando meio paranoico com esse negócio. Mas por que que só agora? Porque Deus me deu o entendimento para agora. Para a gente viver e desfrutar, irmão Fernando, de tudo que Jesus já conquistou na cruz. Não basta cantar, tem que receber. Diga para o Senhor, irmão, não se contente só em cantar, irmão. Tem que ver na sua vida. Senão a gente fica só nisso. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós. Aí para aí, que a gente não toma aposta. Para tomar aposta tem que ver acontecer, irmão. A gente precisa ver acontecer. Pastor, como é que a gente vê, irmão Josias, acontecer? O justo vive pela fé. Tudo é pela fé, irmãos. Pastor, tem que ser tudo mesmo, pelo amor de Deus. Tudo. Olha, eu vou te dizer mais, hein. O que não é da fé é pecado. O que é isso? É. Se você, porventura, pensou que hoje não pegou, já te mostrei que você pegou. Quem aqui tomou banho pela fé hoje, levanta a mão. É, eu vou fazer uma outra pergunta. Quem não tomou banho? Não, não precisa responder. Aí eu sei que você ouviu como eu disse. A gente não faz tudo pela fé. Pastor, onde está escrito que tem que fazer tudo pela fé? Abra aí, Romano dos 14. Tem que ser assim, irmão. Tem que estar na Bíblia. Romano dos 14. Tomou banho pela fé de repouso? Não, ainda vai tomar, né. Fica, calma. Vai dar tudo certo. Romano dos 14, 23. Romano dos 14. Presbítero Franco, por gentileza. Se você nunca ouviu uma voz de trovão, vai ouvir agora. Oh, glória. Mas aquele que tem dívidas e concedendo-se a comer, porque o que faz não provém de fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Meu Deus. Está escrito isso também na tua Bíblia? Na Bíblia? De quem? Não está escrito isso. Levanta a mão. Não está. Não está. Não está, irmão Fernanda. Na sua? Na sua está escrito como? Lê para a gente. Mas aquele que tem dívidas, o feio do homem está governado, e não o homem com fé. Tudo que não é de fé é pecado. É, está um rascurado, mas... Hã? Não, mas a parte B, que é o principal. Tudo que não é pela fé é pecado. Tudo que não é pela sua está diferente, irmão Fernanda. 14, 23. A Bíblia diz na parte B, olha, tudo que não é pela fé é... Por quê? Agora, vamos parar para analisar, assim. É claro, irmãos. A gente está aqui estudando a Palavra de Deus. Nós vamos viver uma vida inteira e não vamos conseguir conhecer, talvez, sei lá, um centésimo de Deus. Mas, o pouquinho que a gente conhece, já é o suficiente e importante para a nossa vida. Mas, vamos tentar. Vamos tentar, Joaco. Viaja comigo. Vamos tentar, irmão Fernanda. O que que Deus pensou quando fez o apóstolo Paulo escrever? Tudo que não é por fé é pecado. O que que deve ter se passado, irmão Josias? Qual é a intenção? Qual a intenção você acredita tenha sido, irmão Rosa? De Deus. Eu tenho o meu pensamento, minha interpretação. A Bíblia diz que o justo vive pela... Fé. Mas, fé em quê? Hã? Em Jesus. Por que que Ele quer que a gente faça tudo pela fé? Porque o Filho dEle fez tudo que você precisa e que eu precise. Tudo está nele. Ele é um Pai que Ele quer te dar tudo. Porque Ele tem tudo. E nós precisamos. Quando é por fé, aí Ele pode falar assim, eu posso te dar. Tem fé. Dá para ele. Dá para ele. Dá para ela. Dá para ela. Transforma ela. Transforma ela. Transforma ele. É fé. Eu vi fé. Eu cheguei a fé. É a fé. E é assim que Deus se manifesta na nossa vida, irmão. Por quê? Porque Ele não dá a glória dEle para ninguém. Se um dia eu fizer alguma coisa e merecer por aquilo que eu fiz, não é por fé. Percebe isso? A graça é só para quem não merece. E o que é a graça? A graça é o Evangelho. Então, vamos ver se é isso mesmo. Vamos lá. Olha só. Vamos voltar aqui. Lucas. Vamos falar do que a Bíblia diz que é o Evangelho. Pastor, eu já sei. Evangelhos são boas novas. Está bom. Eu concordo. Então, o que são boas novas? Ah, pastor, o Evangelho. Está bom. Então, o que é o Evangelho? Ah, pastor. Boas novas. Gente, para com isso. Pelo amor de Deus. Vamos interpretar mais aqui. Vamos mergulhar? Então, vamos. Abra aí. Lucas. Capítulo 2. Verso 11. 10. Verso 10. Lucas. Capítulo 2. Verso 10. Qual é o cenário? Os pastores estão reunidos cuidando de ovelhas. Um clarão surge. O que é esse clarão? Verso 10 explica para o Espírito do Franco. E o anjo lhes disse. Não temais. Era o anjo que apareceu. Vamos ver antes. Oi. Ora. Havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo. E guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. O 9. Está todo mundo acompanhando aí? E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles. E a glória os cercou de resplendor e tiveram grande temor. Esse temor é de medo. E o anjo lhes disse. Não temais. Porque eis aqui vos trago. Qual a Bíblia da Boas-Novas? Boas-Novas. Hã? Boas-Novas. Boas-Novas. É a melhor tradução para mim. Vos trago o quê? Boas-Novas de grande. Que será para todo. Qual é a Boas-Novas que o anjo trouxe, irmão? Está no 11. Olha aí a Boa-Nova que ele trouxe. Boas na cidade de? Davi. O que aconteceu? Aleluia. Aleluia. Evangelho é Boa-Nova. O que é Boa-Nova? O Salvador nasceu. Ah! Boa-Nova é Evangelho. O Salvador nasceu. Graça, Boa-Nova é Evangelho. O Salvador nasceu. Mas para aí. O Salvador nasceu. O Salvador viveu. O Salvador morreu. E o Salvador? Fez. Aleluia. Aleluia. Aí a Boa-Nova completa. Oh, Glória. Amém. Não tem Salvador igual a esse. Eu sou apaixonado por ele. Glória a Deus. Esse é Salvador, velho. Aleluia. Mas, pastor, o senhor falou que graça também é o Evangelho. É Boas-Novas. Onde está isso, pastor? Pelo amor de Deus. Vamos ver então. Vamos ver. Onde a gente acha, irmão? Gatas. Abre gatas. Paulo falou em Romanos 1,16. Porque não me envergonha. Não me envergonha o do... Não me envergonha o do... Evangelho. Então, o que é Evangelho? Boa-Nova, pastor. O Salvador nasceu. O que mais? Acho que é só isso. Não. Vamos ver. Gálatas, antes de Efésios. Capítulo de número 1. Gálatas, capítulo de número 1. Nem entrei no outro. Deixa eu manter problema. Gálatas, capítulo de número 1. Vamos ler devagarzinho. Vamos devagar. Capítulo 1, verso 1. Paulo. Apóstolo. Todos acharam? Gálatas. Todos lá? Para acompanhar, por gentileza. Paulo, apóstolo. Não da parte dos homens. Nem por homem algum. Mas por... Por... Jesus Cristo. E por Deus... Que o ressuscitou dos mortos. Então, perceba. Escute como ele fala. Para que não haja dúvida. A gente vai continuar a leitura. Para aí, por favor. Só. Todas as cartas que Paulo escreveu. Ele escreveu porque alguém falou para ele. Quem falou para ele escrever? O Senhor. Foi com quem ele teve o encontro. Então, na verdade. Por que eu estou falando isso? Porque eu já ouvi. Não aqui na igreja. Mas eu já ouvi, irmão. Alguns falarem assim. Mas as cartas de Paulo não têm mais autoridade do que as palavras que o próprio Jesus proferiu. Porque em algum momento parece que algo se contradiz, pastor Vanderlei. Mas não. Primeiro a gente tem que entender o cenário. Jesus, na maioria das vezes, ele fala para judeus. Se você analisar como Jesus se comporta diante de um judeu que servia ao judaísmo. E você comparar como Jesus se comporta quando ele se dirige a alguém que não servia à religião nenhuma. Você percebe a diferença na atitude dele. E as palavras que o apóstolo Paulo escreveu são do próprio Jesus. Porque o apóstolo Paulo mesmo fala que ele não aprendeu nada de homem nenhum. Foi o próprio Jesus que deu tudo para ele. Compreende isso? Bem? Então, agora vamos prosseguir. Olha o verso 2. E todos os irmãos que estão comigo. As igrejas da Galáxia. Ele está se dirigindo aos irmãos da igreja da Galáxia. Está cumprimentando. É o que Paulo diz? Graça e paz. Presta atenção aqui. Todos vocês. Isso. Se vocês prestaram atenção aqui, eu expliquei que ninguém virou para frente. Se vocês deram atenção aí, eles vão falar. Tá? Olha só o verso 2. 3. Graça e paz da parte de? E do nosso Senhor? E do nosso Senhor? O qual se deu a si mesmo por nossos? Para nos livrar do presente século mau. Segundo a vontade de Deus nosso Pai. Então, a vontade do Pai era que Jesus se entregasse pelos nossos pecados. Ao qual glória para todos sempre a mim. Ouça. Leia o verso 6. O 6. 1, 2, 3. Maravilha. Maravilha. De que passasse. Prestar atenção? Maravilha. Olha o que Paulo está falando. As crianças. Olha para cá para o pastor. Cadê? Qual o seu nome? É. Qual o seu nome? Amélia? Manoel? Então, olha para o pastor. Manoel. No final, eu vou te fazer uma pergunta. Se você assentar, o tio vai te dar um presente. Manoel? E isso fica viradinho para cá, tá? Então, preste atenção. O que Paulo fala? Mão Fernando. Maravilha-me. De que, Jovem? Tão depressa. Tão depressa. O que que aconteceu? Os irmãos estavam seguindo um ensino e uma fé. E aí, Paulo descobre que agora eles estão acreditando de um outro jeito. Aí, ele diz, olha, eu estou maravilhado que vocês estão depressa. Passaram de quê? Da onde? O que que está escrito na sua Bíblia? Passaram da? Daquele que vos chamou a? Graça de Cristo. Para onde? O que que ele faz aí? Ele compara. Concorda? Ele está dizendo que a graça de Cristo é o? Isso, irmão. Fala aí, me ajuda. A graça de Cristo é o? Vocês passaram da graça de Cristo, agora estão em outro evangelho. Ele está o quê? Maravilhado. Ele está perplexo. Ele não está maravilhado de satisfeito. Ele está perplexo. Ele está apavorado. Pastor, como é que o senhor sabe disso? O senhor estava lá? Não, mas está escrito aqui. Aonde? Mão Rosana, pessoal. Verso 7. Acertei, né? Graças a Deus. O qual não é? Outro. O que que não é outro? O evangelho de Cristo não pode ser outro. Tem que ser um só. Qual? A graça. Boas novas. Está entendendo isso? O qual não é outro? Mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o outro. Percebe? Ele agora volta. Ele se dirige ao evangelho de Cristo como a graça de Cristo, o evangelho de Cristo, o evangelho de Deus. Aonde está isso? Romanos 1. Depois você lê isso em casa. Ele se dirige ao evangelho como o evangelho de Deus. Aí, olha só. Vamos acompanhar aí. Ó. O oito. Mais ainda. Olha o que que Paulo fala. Olha como é que é sério. Essa questão da fé certa, irmãos. Olha aí. Como é que é sério. O oito diz o quê? O que que diz o oito? Mas aí é o evangelho de Deus. Ou. Vos anuncie. Outro evangelho. Além do que já vos tem anunciado. Seja. Percebe a importância, irmão? Entende, irmão, irmão? Como isso é importante, pastor. Mas, pastor. Será que tem alguém que fala de outro evangelho? Tem alguém que fala de outro evangelho. Em igrejas, talvez a gente entre às vezes. Possivelmente, quem está falando de outro, às vezes nem sabe. Acredita que é realmente o evangelho. Pastor, quanto é que não é o evangelho de Cristo? Quando é que, como é que eu percebo isso? Eu vou te dar uma dica. É minha. Adota se você quiser. Quando eu escuto. Presta atenção, que eu vou lhe dizer. Quando eu escuto alguém que diz que está falando do evangelho. Mas transfere. Para mim. A capacidade de alcançar alguma coisa. Deixa de ser o evangelho. Oh, glória a Deus. Por quê, pastor? A compreensão é graça. Graça é quando me instrui a crer que Jesus conquistou. E pela fé, eu posso receber. Mas é o que eu li e digo, irmão. Não, então, pastor. Pode ser de qualquer... Não. O que nós lemos em Tito 2, 12? Ela vai nos ensinar a renunciar à impiedade, às concupiscências com dama. E ela também vai nos ensinar a viver de forma sóbria, justa e piamente. Faz tudo, irmãos. Pode dizer isso comigo? Diga, esse é o meu Jesus. Ele me ama tanto, porque ele fez tudo. Te ama tanto, mamãe. Mas só que a gente não vai ficar do mesmo jeito. Não é esse negócio, venha como está, fica como está, está tudo isso. Não é isso, não. Aqui ninguém concorda com o pecado. Aqui se prega contra o pecado. O pecado acaba com a sua vida. O pecado te atrapalha. Mas tem que ser o evangelho completo. Anunciado e ensinado. Como, pastor? Eu não posso parar e ficar só falando para você o seguinte. Olha, a construição mata. A droga mata. A bebida vai te matar. Vai acabar contigo. Para com isso. Deixa de ser... Irmãos, o evangelho está incompleto. Eu tenho que falar, olha. Foi conquistado para você o que você precisa. A tua capacidade vem lá da cruz. A graça de Cristo, ela faz você superar. Creia, receba, declare isso todos os dias. Ela te capacita a viver de forma sóbria, justa e piamente. Ela arranca de você a impiedade, a concupiscência. Creia nisso mostrando na Bíblia. Não adianta eu diagnosticar a enfermidade e não dar o remédio. Está entendendo isso, irmãos? Amém? Então, quando você vê alguém na sua casa que está pegando desentreadamente, está arrebentando, está fazendo, você encontrar alguém que se afastou, desanimou. Não adianta a gente apontar o pecado. O que é que a gente precisa fazer? Aponta a graça. Porque ela vai ensinar a ele como ele tem que viver. Não sou eu, não adianta eu pegar as pessoas, botar com treinado, fazendo um quartel. Não. A gente precisa pregar, falar. Por quê? A palavra tem poder. Pastor, como é que o senhor sabe disso? O Paulo acabou de falar, a gente leu. O que é que o Paulo falou, irmãos? 1,16. Por que não lhe envergonha o Evangelho de Cristo? Pois é o poder de Deus. Mas, pastor, ali está falando que é só para a salvação. Então, está bom. O que é salvação para você? O que é salvação? Não, não. Segura aí. Senão você vai dar cola para o todo mundo. Deixa eles pensarem. Né? O que é salvação? Pastor, eu ir para o céu. Irmãos, se é só isso, vem aqui. Eu vou falar que você ia agora. Não é só isso. Salvação é tudo o que você precisa para viver bem e depois ter a certeza de estar na glória com Cristo. Isso é salvação. O pastor tem certeza? Tem. A mulher do fluxo de sangue, enferma há 11 anos, toca em Cristo. Cristo olha para... O que é de mim? Salva virtude. Quem tocou em mim? Alguém tocou em mim. De mim, salva o poder. A mulher fala toda a verdade. O que é que Jesus diz para ela? Filha, vai de mim mais. A tua fé te... Salvou. Salvou. Ué, ela foi para o céu? Não foi? O que aconteceu com ela? Foi curada. Salvação é cura. Salvação é cura. Salvação é cura. Salvação também é cura. Salvação é muito ampla, irmãos. A gente, pelo menos eu, Tinha restringido salvação, irmãos. É mais para o céu. Salvação, sabe o que é? O presbítero, o frango, ele tem que bater meta no trabalho dele. Aos olhos humanos, está difícil. Mas Jesus veio para te salvar. Eu declaro em nome de Jesus Cristo, até o final do ano. Ele vai te suprir. De creia, receba. Ele providenciou na cruz do Calvário o que você precisa para alcançar as metas da empresa. Isso é salvação, irmãos. Salvador é maravilhoso. Mas, pastor, eu não acredito nisso. Amém. Eu continuo te amando. Tem problema. A única coisa que vai acontecer é que você não vai receber isso. É só isso. Mas você vai para o céu. Por que eu vou para o céu? Se você crer que Jesus morreu para te salvar e te levar para o céu, você vai para o céu. Mas, pastor, por que você está falando isso? Por causa de Romanos 1,17. O que é que diz? O justo vive pela... Então, é pelo que ele crê, irmão. Se não crê, não tem. Se crê, não tem. Está entendendo isso? Não é de outro jeito. É assim que Deus se relaciona conosco. Por que, pastor? Ele quer que tudo seja pela fé. Porque é a fé no filho dele. Você quer fazer o pai sorrir? Amo o filho. Não é assim na nossa vida, irmão. Quer me agradar? Faça o bem para ela. Irmão, a gente vai ter uma amiga. Maltrate os meus filhos. Vai me maltratar. Eu vou ter um sentimento daqui a pouco do neto, né? Dizinho. É isso? Neto parece que é filho de duas vezes, né? Irmão, Jirema, já é a vovó? Já, né? Graças a Deus. É, eu estou dizendo que... Amém. Eu estou dizendo... Eu tenho dito o seguinte, orando. Eu vou ter um netinho, mas eu não posso ser o vovó, não. Eu só vou ter um netinho. Mas não dá, né? Ou você tem que ser os dois. Não é isso, pastor? O pastor Vanderlei está orando, esperando também, né? O senhor. Netinho. O meu está vindo aí. Eu não sei se é neto ou se é neta. Mas, se você... A Bíblia é quem diz, depois ler primeiro João. Para ter o pai, só se tiver o filho. Se não tiver o filho, não tem pai. Não tem como você querer ter Deus pai, se não tiver Deus filho. Acabou. Então, se o filho fez tudo, o que o pai quer? Quer tirar tudo. Como? Creia no que o filho fez. Na cruz, irmãos, é um mistério que um dia o pai vai explicar a gente. O que aconteceu na cruz. Foi tão profundo, tão profundo. Porque imagina comigo, isso é um raciocínio meu. Se tudo que tem de ruim na vida entrou pelo pecado, você concorda comigo? Tudo que tem de ruim na vida entrou por onde? Se não tivesse pecado, tinha enfermidade? Se não tivesse pecado, tinha desejo de vingança? Se não tivesse pecado, tinha miséria? Se não tivesse pecado, tinha tristeza? Se não tivesse pecado, tinha traição? Se não tivesse pecado, tinha desejo de desempreado? Se não tivesse pecado, tinha corrupção Se não tivesse pecado, tinha prostituição Então, irmãos, o problema está onde? Qual é a raiz do problema? É o pecado Não adianta a gente ficar falando Olha, aquele político é corrupto Olha como é que ele é cachaceiro É normal Olha como é que está aí Tem um monte de gente pecando O problema não é o que está se fazendo A raiz, a raiz qual é o problema? Qual é o problema? Pecado O que a gente precisa fazer? Anunciar que alguém resolveu esse problema Quem resolveu? Jesus Cristo Aonde ele resolveu? Hebreus 10, depois saiu de casa Com uma só oração Ele aperfeiçoou para sempre Quem? Os que estão sendo santificados Quem são esses? É esse irmão que está aí perto de você Manoela Ouviu? Quem que ele aperfeiçoou para sempre? Você, irmão, que crê em Jesus Aos olhos do Pai Você é perfeito Mas, pastor, eu posso fazer tudo o que eu quero? E é importante a gente bater nessa terra Tenta A tua consciência vai te mostrar que você está errado O Pai, ele ensina Através do que? Do Evangelho O Evangelho É o poder de Deus O Evangelho É o poder de Deus Como é que ele se manifesta? Pela fé Quando a gente crê Você não vê Não tem como explicar Alguém consegue explicar milagre? Quem consegue? Fica em pé e fala, por favor Quem consegue explicar milagre? A irmã ficou em pé Não vai falar? Ah, não, irmão, está saindo Está bom Alguém explica milagre? Não tem explicação É a mesma coisa O poder de Deus Você não vê E não consegue explicar Mas você percebe Que tinha um desejo Que agora parece que ele sumiu Ou ele foi amenizado Ele estava Às vezes você sente um pontinho Caramba, aqui agora ele veio Mas, à medida que você crê Tem uma necessidade Uma dificuldade Quando orar Faça essa experiência Isso eu já falei Eu tenho batido nessa tecla Quando orar o Pai Apresenta o fundamento da sua fé Qual é o fundamento da nossa fé, irmãos? Isso eu já falei Vou botar na prova Se você errar Eu vou te amar Numa cadeira aqui elétrica, irmão Porque Tem cadeira elétrica aí? Ah, então Está livre da cadeira elétrica Jesus te salvou da cadeira elétrica Qual é o fundamento da nossa fé? A fé é o firme fundamento Das coisas que se não vê E a prova das coisas que se espera Ou o universo Mas dá na mesma coisa A ordem dos faltores Não altera o produto Mas o primeiro é o fundamento da fé Ora, a fé é o firme Firme, diga firme fundamento Diga firme fundamento Amém? Qual é o firme fundamento da sua fé? Tem que ter um fundamento Está entendendo isso? Olha, aqui está sendo levantada as salinhas Quem viu a construção no início? Como é que é o nome daquele negócio que vai para baixo? Sapata? É sapata? É um sapata Não sei o que é sapata É o feminino Sapata Alguém que falou A gente vê se dá um prêmio a ela em casa Olha, qual é a função? Vai cobrar ela O fundamento da nossa fé É crer Que Jesus Cristo Na cruz do Calvário Conquistou O que eu preciso Amém, irmãos? E isso, quando o floral vai, vai Não é porque eu mereço Mas o meu Salvador Conquistou na cruz do Calvário Mas pastor, se eu não ver isso no primeiro dia Pelo amor de Deus Continuo morando, crente Não para, não Lembra a passagem da Daquela, Lucas 18 A viúva O juiz e nico É a mulher, mas é o juiz e nico Quem lembra dessa passagem? O juiz e nico No final daquela passagem Que Jesus relata Ele faz a seguinte pergunta Para o Espírito Franco Achará, porventura Fé na terra Quando o filho do homem vier Mas ele está querendo dizer o seguinte Fé do tipo da fé daquela mulher O que ela fazia? Todo dia Ela ia na porta dos juízes Julga a minha causa Julga a minha causa Dia seguinte O Senhor juiz julga a minha causa Senhor Aí diz o que a Bíblia No texto diz o que? Olha Ainda que eu não tema A homem E nem a Deus Mas essa mulher tem vida Eu vou Se perder logo Eu vou Atender essa mulher Eu não aguento mais Aí ele diz assim Não vos atenderá Muito mais O vosso pai Ele pergunta Olha Achará Ele está querendo dizer o seguinte Esse tipo de fé Próximo da vida dele O contexto A alegação do contexto É que Próximo da vida de Cristo Ele vai achar esse tipo de fé Quantas vezes a gente começa a orar E uma semana a gente para Não vê o resultado Continua orando Continua declarando Mas tem que falar Agora olha só Eu nem entrei em tudo que eu ia falar Mas vou encerrar já Isso é tão importante quanto Já lemos Gálatas 1 e 6 Não lemos? Lemos, né? E Paulo fala que o Evangelho de Cristo É a graça de Cristo Ele compara Estou maravilhado Vocês passaram da graça de Cristo Para outro Evangelho Escuta Quando você for orar Faça esse exercício Dá um gregozinho Pastor Umzinho só Mas durante muito tempo Porque o beneficiado vai ser você Você vai orar por alguma coisa Por exemplo Salvação de alguém na sua família Libertação Quando você for orar Na sua mente Veja a pessoa salva Veja a pessoa liberta Está entendendo isso? E ore ao Pai Pai Pelo que o meu Salvador Conquistou na cruz do Calvário Manifesta na vida dele Se é por você Manifesta Se é porta de emprego Se veja Não sei para onde Mas se veja Ele trabalhar Se veja Se arrumando Acordando cedo Mas não reclama não Pelo amor de Deus Tem crente Que ele é tão curador Que já vai reclamar Antes de rezar Que eu vou acordar Que coisa Ai Jesus Ai Jesus Nem vai abrir a porta Para você Será que tem crente assim? Pelo amor de Deus Mas você está entendendo Primeiro se veja Depois você declara Pastor Por que isso? Depois você lê Em casa Decora Tem alguns versículos Que a gente precisa Decorar Decorar a bíblia toda Não dá Você fica o dia inteiro Segunda Coríntios Mato 13 Deus pôs o mesmo Espírito de fé Como está escrito? Crime Por isso falei Nós também cremos Por isso também Falamos Por que? Porque esse é o tipo De fé de Deus Como é que é o tipo De fé de Deus? Está tudo escuro Haja luz Ele não fala O que ele está vendo Mas ele fala O que ele quer Você é imagem Semelhança dele? Você está em Cristo? Então é assim que funciona Então a graça De Deus se manifestou A graça É o evangelho Que Paulo fala Não me vergonhe Do evangelho De Cristo Agora olha só Só para a gente encerrar Qual era a origem Do evangelho? Da onde ele vem Fernando? É a palavra de Deus O evangelho É a palavra de Deus Encarnada Que é o próprio Jesus Cristo Eu falei isso Lá em Nova Peniel E eu vou compartilhar Olha só Que interessante Você lembra? Só os jovens Há mais tempo aqui Quando a gente Estudava Era primário O nome Você não sabe Nem o que é isso Mas era o ensino Fundamental Não é isso? Quando a gente Era do primário Não era assim Para o Espírito Gilberto A gente Em classe Entrava uma visita Irmão Manuel O que que acontecia Irmão A professora Colocava a classe De pé Você pegou essa Ela? Pegou né O Fernando é jovem Há bastante tempo Então A classe Ficava em pé Era um sinal De reverência E respeito A visita Que chegou Tinha o representante De classe Não tinha? E tinha também O monitor O representante De classe Era eleito Pelos alunos O monitor Era escolhido Pela direção Da escola O que que o monitor Fazia? Sabe o que o monitor Fazia? Olha só o exemplo Vem cá Irmão Manuel Aqui O Manuel está aqui Esse aqui é o quadro Ele está dando aula Fica em pé Escrevendo o quadro Ele está aqui em pé Falando para a turma Aí eu sou o monitor Né? O ele é o diretor Da escola O pastor Manderlei O pastor Manderlei Me chama na sala dele Eu estou numa outra classe Ele me chama O monitor Ele me chama Na sala dele E me dá um recado Para eu levar O professor Manuel Que está lá na classe Para uma aula Aí eu pego o recado Com ele Tá Já entendi Eu vou Na sala de aula Eu nem pergunto nada Abro a porta E entro A aula para Eu entrei A aula para O professor parou A classe está toda olhando O professor Está bronca no monitor Não dá não Por quê? O professor sabe Que eu estou trazendo Que eu estou trazendo O recado Da diretoria Da escola Entendeu? O que significa Pastor? Quando você for anunciar O evangelho Anuncie A palavra É do rei Dos gris Ninguém tem poder Para impedir Quando você anuncia Ela vai cumprir O propósito Para o qual Ela foi designada Qual é a operação Do evangelho Poder de Deus O evangelho Se manifesta Pelo Poder de Deus Por quê? Irmãos Quem consegue Transformar Um ser humano Ninguém Tem remédio Para isso Pastor Eu encontrei Na farmácia Tem uma cápsula De soldado Três vezes ao dia Ele para de pecar Aonde? Tem esse remédio Não tem lugar nenhum Jesus Toma a santa ceia Crê em Jesus E caminha com ele Então qual é A operação Do evangelho Ele opera Através do poder De Deus Qual é O efeito Do evangelho Salvação Para todo aquele Que crê Então preste atenção Origem Palavra de Deus Operação Pelo poder De Deus Efeito Qual é o efeito? Salvação Salvação É um pacote E alcance A quem Que o evangelho Alcança A todos Os que Creem Você crê? Então fique de pé Que você já está Abençoado Em nome de Jesus Amém? Abenço